DURIDUM 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 DESCOBRER 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 DESCOBRIR CIDADE 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 TORCER 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 SORTE 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 IREMÃO 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 OI 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 I I I I I I TIPO 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 EU 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 Dorido-me Dorido-me Descobrir Cidade Cidade Torcer Torcer Sorte Sorte Irmão Irmão Oi Oi I I Tipo Tipo Eu 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 Fraco 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 Garganta 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 Pintura 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 Porquê 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 Excelente, 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 convite, 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 convite. Retorna, 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 retorna. Através, 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 como, como, como. Porcento. 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 Fraco. Fraco. Garganta. Garganta. Pintura. Pintura. Porquê. Porquê. Excelente. Excelente. Convite. Convite. Retorna. Retorna. Através. 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 Como. Como. Porcento. Porcento. Vésibol. 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 Cumprimentar. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo Ao longo Osso 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 Nubiloso 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 Fritar 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 Caro Caro Peeper Ton Tor 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 Vésibol Vésibol Cumprimentar Cumprimentar Ao longo Ao longo Osso Osso Nubuloso Nubuloso Fritar Fritar Caro Caro Clique Clique Pipa Pipa Tor Tor Logista 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 Verifica 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 Cão 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 Chegoso 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 Deixei 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 Amiga 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 Aqui 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 Comunicar 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 BOLA LOGISTA LOGISTA VERIFICA VERIFICA CÃO CÃO CHEVOSO CHEVOSO DEIXEI DEIXEI AMIGA AMIGA PEGAR PEGAR AQUI AQUI COMUNICAR COMUNICAR BOLA BOLA OBEDECER 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 TIGRE 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 LIÇÃO 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 VOCÊ 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 TIGRE 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 Diferença 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 Natureza 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 Banco 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 Enviar 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 Lida 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 Obedecer 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 Tigre 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 Lição Lição Você 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 Castanho Castanho Diferença 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 Natureza Natureza Banco 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 Enviar 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 Lida 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 Acima 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 Bilhete 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 Ásia 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 Nascermos 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 Pópto 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 Ventoso 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 Névoa 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 Teste 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 Suave 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 Frio 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 Acima Acima Bilhete Bilhete Ásia Nascermos Nascermos Pópto Pópto Ventoso 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 Névoa Névoa Teste Teste Suave 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 Frio 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 Estar 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 Frente 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 Resistente 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 gráfico 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 fumaça 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 masculino 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 evento 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 rápido 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 estar estar frente frente significar 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 resistente resistente conectar conectar gráfico 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 fumaça 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 masculino masculino evento 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 rápido 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 remédio 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 рам eutrónico 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 Novo Um negócio Um negócio Um negócio Todo 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 De 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 Lembrar 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 Tumscópio 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Neve 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 Remédio Remédio Eltrónico 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 Novo Novo Um negócio Um negócio Todo Todo De De Lembrar Telescópio Telescópio Ovo Ovo Neve Neve Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Serviço 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 Venha 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 Planeta 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 Escritório 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 Pesear 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 Famoso 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 Sopa 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 Ocultar 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Serviço 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 Venha 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 Planeta 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 Escritório 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 passear Pesear 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 Famoso 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 Sopa 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 Relaxar Relaxar Relaxar. Ocultar. Ocultar. Violento. 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 Engenheiro. 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 Tráfego. 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Lua 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 Cibonete 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 Solta 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 Seu 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 Construir Construir Queimar 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 Violento Violento Engenheiro 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 Tráfego 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 One X Neve One X Neve One X Neve Lua 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 Cibonete 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 Mover Ampla 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 Questionário 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 Mês 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 Olá 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 Temperatura 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 Febre 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 Nublado 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 Piloto 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 Lento 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 Mover Mover Ampla 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 Questionário Questionário Mês 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 Olá 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 Temperatura Temperatura Febre Febre Nublado 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 Piloto Piloto Lento Lento Pustar 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 Metade 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 Rocha 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 Solitário 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 Sonolento 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 Selvagem 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 Advogado 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 Maio 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 Surpreendente 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 Friado 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 Postar Postar Metade Metade Rocha Rocha Solitário Sonolento Sonolento Selvagem Selvagem Advogado Advogado Meio Maio Surpreendente 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 Friado 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 Nome 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 Sentir 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 Questão 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 rir 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 espaço 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 proprietário 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 facto 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 enquanto 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 no vado no vado no vado no vado criança 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 nome 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 sentir sentir rir questão questão rir 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 espaço 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 proprietário 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 n no vado Nevado. Criança. Criança. Passar. 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 Legal. Legal. Estranjairo-me. 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 Motorista 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 Introduzir 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 Calendário 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 Lavo 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 Forte 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 Poucos 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 Caso 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 Passar Passar Legal Legal Estrangeiro Estrangeiro Motorista Motorista Introduzir Introduzir Calendário Calendário Lavo Lavo Forte Forte Poucos Poucos Caso Caso Tornar-se 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 Opinião 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 Exposição 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 Veículo 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 Rosa 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 Ciência 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 Fresco 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 Falhou 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 Velozes 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 Acreditam 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 Tornar-se Tornar-se Opinião Exposição Exposição Veículo Veículo Rosa Rosa Ciência Ciência Fresco Fresco Falhou Falhou Velozes Velozes Acreditam Acreditam Respeito 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 Vejo 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 Escorrendo 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 Ator. 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 Reciclar. 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 Subtrair. 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 Manhã. 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 Alimentação. 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 Árvore. Árvore. Árvore Árvore Respeito Respeito Vejo Vejo Escorrendo Escorrendo Ator Ator Reciclar Reciclar Escorregar Escorregar Subtrair Subtrair Manhã Manhã Alimentação Alimentação Árvore Árvore Salve 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 Clube 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 Simples Fogo 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 Por sorte Azul 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 Museu 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 Obrigado 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 Banulho 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 3 Treze, 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 salve, 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 clube, clube, simples, simples, fogo, fogo, por sorte, por sorte, azul, azul, museu, museu, obrigado, obrigado, barulho, 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 treze, treze, lançar, 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 desperdício, 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 desperdício. Desperdício Pinista 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 Já 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 Pared 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 Perigoso 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 Mudança 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 Ponte 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 Balde 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 Boa Lançar 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 Desperdício 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 Pinista 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 Já 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 Pared 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 Perigoso 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 Mudança 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 Ponte 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 Balde Balde Boa Boa Engraçado 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 Máquina 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 Ainda 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 Cedo 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 Sólido 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 Artista 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 Manter 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 Classe 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 Vender 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 Cartão Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Engraçado Engraçado Máquina Máquina Ainda Ainda Cedo Cedo Solidou Solidou Artista Artista Manter Manter Classe Classe Vender Vender Cartão Postal Cartão Postal Clutar 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 Ordem 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Acontecer 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 Querida 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 Passado 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Poupar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Em linha Rita 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 Cutar 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 Ordem Ordem Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Acontecer 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 Querida Querida Passado Passado Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Poupar Poupar Com licença Com licença Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Seguro 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 Vestir Vestido 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 Aconselhar 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 esposa 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 igreja 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 orgulhoso 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 plantar 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 tigela 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 indiano 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 pressa 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 seguro 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 vestir vestir aconselhar 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 esposa 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 igreja igreja orgulhoso 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 Indiano Indiano Pressa Pressa Esqueço 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 Briante 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 Razão 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 Bambida 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 Corredor 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 Segredo 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 Sepultura 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 Impressionar 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 Ensolarado 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 Rota 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 Esqueço Esqueço Brillante Brillante Razão Razão Bebida Bebida Corredor 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 Segredo 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 Sepultura Sepultura Impression Corredor Impressionar 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 Em Ensolarado Ensolarado Arb months Rota Rota Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Alcance 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Nuvem 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 Sobrevivência 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 Tesouras 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 Símbolo 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 Ouvir 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 Especial 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 Parece 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 Lado fora Lado fora Ocance 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 Meio ambiente Meio ambiente Nuvem 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 Sobrevivência Sobrevivência Tesouras Tesouras Símbolo Ocance Símbolo Ocance 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 Dinheiro Terra 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 Borda 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 Feliz 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 Saúde 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 Usualmente 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 Plástico 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 Ganhar 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 Milho 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 Perderes Perderes Dinheiro 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 Terra Terra Borda Borda El Feliz 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 Medi Saúde tatsächlich ability É Pobre Eliza Pobre Sal Tô Milho Afim Evac Tô Plástico Ganhar Ganhar Milho Milho Erros 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 Aceita 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 Senhor 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 Evalha 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 Cientista 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 Cozinhar 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 Rabo 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 Ciclo 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Longe 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 Erros Arroz Aceita Aceita Senhor Abelha 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 Cientista Cientista Cozinhar 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 Rabo Rabo Ciclo 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 Aconte Qualquer coisa Clique Longe Longe Soldável 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 Branco 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 Relatório 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 Precisar 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 Anel 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 Dentista 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 Elétrico 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 Mensagem 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 Correr 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 Nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades saudável saudável branco branco relatório relatório precisar precisar anel anel dentista dentista elétrico elétrico mensagem mensagem correr correr nas proximidades nas proximidades nas proximidades peru 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 avião 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 Colocar Shampoo 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ferrovia 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 Para Período de férias Período de férias Período de férias Perú Peru Avião Avião Esquerda Esquerda Colocar Colocar Shampoo Shampoo As vezes As vezes Nave espacial Nave espacial Ferrovia Ferrovia Para Para Período de Férias Período de Férias Fábula 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 Mestre 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 Dragão Dragão Deus 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 Durante 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 Perna 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 Noite 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 Leve 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 Juntos 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 Estranho 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 Fábula Fábula Mestre Mestre Dragão Dragão Deus Deus Durante Durante Perna Perna Noite Noite Leve Leve Juntos Juntos Estranho Estranho Quiloroso 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Inventar 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Sem 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 Local 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 Escriturário 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 Mandar 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 Cavalo 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 Conjunto 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 Caloroso 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 A principal A principal Inventar Inventar Desenho animável Desenho animável Desenho animável Sem 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 Local Local Escriturário 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 Mandar 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 Cavalo Cavalo Conjunto 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 Futuro 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 Sugerir 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 Adiante 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 Estrada 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 Diligente 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 Inseto 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 Solgavo 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 Mãe 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Importam 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 Futuro 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 Sugerir 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 Adiante Adiante Estrada 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 Diligente Diligente Inseto Inseto Soldado Soldado Mãe 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Importam Importam Além disso Além disso Além disso Além disso Clima 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 Buraco 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 Sussurro 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 Imagina 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 Outro 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 Projuizó Projuizó ook Parc Park Izem 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 Honesto 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 Além disso Além disso Clima Clima Buraco Buraco Sussurro Imagina Imagina Outro Outro Przujizo 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 Park Park Izem Exame Exame Honesto 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 Segurança 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Claro 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 Sopping 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 Inteligente 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 Personagem 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 Enigma 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 Programa 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 Quassar 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 Favorito 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 Segurança Segurança Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Claro 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 Sopping 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 Inteligente 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 Personagem 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 Enigma Enigma Programa Programa Coração Frente Favorito Diretor 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 Rainha 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 Círculo 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 Capacete 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 Ninguém 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 Cheio 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 coração 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 viagem 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 informação 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 volta 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 diretor Diretor Rainha Rainha Círculo Círculo Capacete Capacete Ninguém Ninguém Cheio Cheio Coração Coração Viagem Informação Informação Volta Volta Adorável Redurável 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 Ilha 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 Vai 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 Se Baixa Atrás 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 Flutuador 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 Somente 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 Canto 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 Refeição 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 anjo 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 adorável adorável ilha ilha poluíres poluíres baixa baixa atrás atrás flutuador flutuador somente somente canto canto refeição refeição anjo anjo clássico 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 homem de e homem de negócios e objectivo e Objetivo 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 Chão 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 Estude 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 Próprium 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 Empurrado 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 Uralha 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 Seco 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 Internet 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 Clássico Clássico Homem de Negócios Homem de Negócios Objetivo 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 Próprio. Empurrar. Empurrar. Orelha. Orelha. Seco. Seco. Internet. Internet. Bravo. 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 Nós. 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 Quadra. 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 Morando. 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 Ter. 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 Um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Pensaporte. Pensaporte. Pesaporte. Pesaporte. Senhorita. 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 Amarelo. 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 Tamanho. 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 Bravo Nós Nós Quadra Quadra Memorando Memorando Ter Ter Um mercado Um mercado Pessaporte Pessaporte Senhorita Senhorita Amarelo Amarelo Tamanho Tamanho Toque 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 Fazer Compras Pugas 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 Implorar Implorar Emprestar 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 Linha 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 Escolher 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 Presidentes 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 Barato 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 Distrito 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 Toque Fazer compras Pogar Implorar Emprestar Linha Escolher Presidente Presidente Barato Barato Distrito Distrito Luta 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 Histórico 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 soro soro bem-vinda 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 retângulo 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 brinquedo 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 hamburgê 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 importante 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 lírio lirio 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 voluntário 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 luta 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 histórico histórico choro 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 bem-vinda 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 retângulo retângulo brinquedo 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 Lírio Voluntário Voluntário Atividade 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 Poema 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 Bolo 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 Poema 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 Bolo Bolo Biblioteca Biblioteca Partida 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 Cuidado 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 Saltar 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 Programador 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 Atividade Atividade Poema Poema Bolo Bolo Ausente Ausente Guirçom Guirçom Biblioteca Biblioteca Partida Partida Cuidado Cuidado Saltar Saltar Programador Programador Sair 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 Rico 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 Como 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 Procurar 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 Aguarde 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 Construção 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 Lugar, colocar. Exemplo. 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 Sombrio. 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 Seir. Seir. Rico. Rico. Como. Como. Procurar. Procurar. Aguarde. Aguarde. Construção. Construção. Difícil. Difícil. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Exemplo. 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 Sombrio. Sombrio. Exemplo. 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 Abertura